E aí, sobrevivente do Velho Oeste, tudo beleza com você? Giovanni na área, com mais uma gameplay de Westland, vamos dar seguimento às missões dos naturalistas, tá? Na gameplay anterior, eu confundi alguns itens e acabei, digamos assim, atrasando o meu progresso, né? Tive que fazer uma pausa para dar uma farmada aí, para poder repor paredes, aproveitei para trazer a carroça e também para ter o material suficiente para construir a bancada. Já vai deixando esse like e pinta esse dedinho, que ajuda demais, faz toda a diferença. Viu o like e comentário como perfeito para ajudar no engajamento das gameplays aqui do canal. Conto com a sua ajuda, eu conto com o seu apoio, não sai da gameplay sem deixar o donado do like. Se ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve, seja mais que bem-vindo ou bem-vinda e compartilhe o vídeo aí com a galera. Ajuda demais. Vambora já, opa rapaz, não era para chegar ali não, mas apertei sem querer. Pois é gente, já devolvi as paredinhas, tá? Tudo aqui, já devolvi as paredinhas, aproveitei que fui farmar, né? Cobre, latão e carvão marrom. E já devolvi minhas paredes. Também trouxe a carroça para ter certeza que eu iria conseguir ter acesso à casa dos pets aqui, rapaz. Que é esse? Pronto, beleza. Aí, dando segmento, ele pede para a gente construir uma bancada de iscas, né? Vou ver se ela, por enquanto, se ela pode ficar nesse local aqui e se aí dá para passar ali, tá gente? Pronto, construí uma bancada de isca, vamos ver se dá para a gente passar. Epa, não dá. Qualquer coisa, depois eu faço uma reforma, eu organizo, vamos ver. Assim eu creio que seja tranquilo para a gente ter acesso, então tá de boa. Espaço tem, tá gente? Eu só não quero abrir mão do meu layout. O máximo que eu posso fazer ali é simplesmente trazer o canteiro para o lugar da carroça e organizar aqui de uma outra maneira, tá? Mas aos poucos a gente vai organizando. Está pedindo para criar uma isca agora, gente. Ih, rapaz. Crie uma isca, né? Um novo amigo. A parte mais importante da tarefa agora é... Criar uma isca. Não falta muito para você saber as fórmulas vão funcionar ou não. Então vamos ver aqui para criar isca. A que a gente pode criar precisa de couro e de frutinhas, gente. Eu não tenho nenhum desses recursos, tá? Então vamos aqui rapidão buscar. Precisando de couro e de frutinha, eu poderia... É, rapaz. Um sabre é um exagero, mas vamos embora. Vamos embora. É um exagero utilizar o sabre. A gente sabe aqui que na lagoa aqui do lado, a gente tanto vai encontrar frutinhas como vamos encontrar coelhos e alguns animais para a gente conseguir, de repente, esses itens ali. Porém, o que é que acontece? É uma arma muito forte para essa localidade, que dá para matar os coelhos até no soco, ou melhor ainda, com arco, né? O segredo para caçar coelhos é arco, que aí não precisa correr atrás deles. É só eles passando na frente e a gente dando flechada. Até o arco básico serve. Eita, Westland, para trazer novidades que a gente não está esperando, né? Mas é uma boa novidade, tá, gente? As lebre, coitadinhas, já conseguimos uma pele. E aí, Max, não tem conversa não, mas pele e carne, pele e carne ali, vocês hoje vão morrer na honra, através de um sabre. Fazer o quê? E aí, vamos pegar frutinhas, né, gente? Não sei... Eita, o bichinho do coiote, gente. Mas é mais peles, né? Quanto mais peles, melhor. Para a gente ver ali o que faz. Eita, olha o lobo. O gruninho dali. Falta frutinha. Não tem frutinha aqui, não, gente. Opa, peraí. Ah, é. Eu estou com o skill de defesa, gente. Esqueci, ó. Estou com o skill de defesa. Então, os animais aqui vão estudar me atacar, tá? Mas não tem problema, não. A gente está matando eles mesmos. Não. Tem frutinhas. Para mim, tem frutinhas aqui, gente. Ih, rapaz. Parabéns, Giovanni. Vamos ver se a gente acha nos lutes. O que é isso? Vai para o saco também. Vai para o saco tudinho, rapaz. Coiote, fica aí que eu não quero lhe matar, não. Eu já tenho ali umas peles suficientes. Então, olha. O Ivano, rapaz. Ih, rapaz. Nem para ter frutinha no luto. Vacilei. Se não, tem ainda uma floresta de pinhos, tá, gente? Eu achei, né? Que é comum. Que é comum a todo canto. Tem umas frutinhas e tal. Mas não tinha, não, rapaz. Vamos ver se a gente consegue em algum luto. Ali tem uma família. Não vem, rapaz. Não vai dar certo para você. Fica quietinho. Deixa para lá. Tem uma turma ali. É, gente. Vacilei mesmo, tá? Nada de frutas. O cara tá preso ali. Acho bem feito. Foi mexer onde não devia. Ih, nada de frutas. Mas já vamos aproveitar e vamos levar esses cantinhos. É, vacilei, gente. Pabllo tá ali ferrado. Realmente, tá engraçado, gente. Na outra, eu me atrapalhei. Com a situação de fazer rebites ao invés de pregos. Ah, três lingotes de bronze aí. E nessa, eu me atrapalhei com as frutinhas. Eu disse, vou aqui do lado, que é mais simples. Não tem problema. Quando eu poderia ter ido ali na de pinhos, que teria mesmo cenário de coelhos, de frutas e tudo mais. Mas não faz mal, não. Poderia aqui também tentar no planalto roxioso, mas não vou, não. Vou embora direto lá na de pinhos. Vamos embora lá direto na de pinhos. O que é isso, homem? Tudo bem o jogo me passar a perna, mas eu mesmo. É isso, gente. A gente divide conhecimento, divide no bicho, divide tudo, gente. Eu aqui, eu não faço nada pra maquiar. Gameplay não. É o que aconteceu, aconteceu. Se eu acertar, eu vou acertar. Se eu errar, eu vou errar. E o mais importante é trazer informação pra vocês. Vamos embora aqui. Cadê as frutinhas? Não é possível que as frutinhas sumiram daqui também. Aí já vai ser sacanagem, tá, gente? E aí já é o jogo de frutando, tá? Ó, porque é impossível você olhar numa parte já dessa aqui do mapa e não conseguir frutas. Então tá trolando, tá? Eu achei estranho, gente. E parece que, ó... Um bom pedaço do mapa, a gente, nada de frutinhas. Não entendi essa não, viu, Helio Games? Tem algo errado, rapaz. Ah, não, tem fruta aqui, rapaz. Tem aqui. Achamos três. O que é isso? Peraí, deixa eu facilitar a vida do nosso personagem, né? Escolher ali. Que a gente pode pegar no automático. Deixa eu terminar de pegar essas coisas ali. É mais peles. Aí aqui, vamos lá. Cadê frutinha? Pega as frutinhas aí, rapaz. Eita. Ô, rapaz. Mais pele, mais carne, né? Dá pra fazer mais iscas. Mas a ideia não era essa, não. Era só pegar as frutinhas. Ih, gente. Dificultou mesmo, ó. Então, gente, eu acho que eu não tô errado, não, tá? Infelizmente, aí é o jogo que, devido à missão aí, possivelmente, deu uma dificultada. Eu estranhei. Como é que numa lagoa que sempre teve frutinhas, não tem? E a gente chega num local aqui como a Floresta de Pinhos, que também é um local que nos dá bastante frutas. Só tem somente nove, gente. Você pega de 20 a 30 frutinhas. Não existe isso, tá? Então, eles devem ter dado uma dificultada aí, pra tornar mais difícil essa situação, né? Vamos ver o que a gente vai precisar. Vamos precisar ali. Beleza. Permite atrair lobos até nível 15. Vamos voltar lá, gente. Então, não foi eu que me passei. Realmente, o game, ele deu uma dificultada aí, gente, tá? Na questão das frutinhas. Então, ó. Antes de fazer essa missão, vocês já aproveitam aí pra juntar umas frutinhas aí, tá? Vamos fazer. Um dia, gente. São exatos um dia pra ficar pronto. Vamos ver se... Ih, ainda tem que ir um terminar pra poder terminar. Um dia, ou 300 e poucas moedas ali pra ser gasto. Logicamente que vocês vão esperar, tá, gente? Vocês vão esperar aí. Aí tem aqui, ó. Cria uma isca. Atrai o animal. E leva o animal até o rancho. Se quer domesticar um animal selvagem, tem que ganhar sua confiança. Está na hora de usar a isca de Vernon. Deixa eu pensar aqui, gente. Eu acho que, pra mim, não tem problema, né? Pela gameplay aí. É dar uma acelerada ali na produção da isca. Só que deixa eu mudar o cenário aqui. Pra gente tentar, né? Domar um lobo até nível 15, né? Então a gente pode domar um lobo até nível 15. E aí você já fica de dica aí pra vocês, né? Prestar atenção no cerveço. E já juntar umas frutinhas porque parece que se tornou escassas, né, gente? Sacanagem. Estava com 45, mais 60. Pronto. Eu acho que mais um ali. Fechou. Fechou ali na alimentação do nosso personagem. Aí vamos devolver aqui a skin de espíritos, né? Mochila e anéis. O último de defesa sempre fica perambulando. Eu tenho que tirar manual. Devo a valer de espíritos. Então estamos com a skin de espíritos. Vou pular e pegar a isca, né? Não sei como é que... Vamos ver se a gente consegue aprender nisso agora, gente. Falta ali. Permite atrair lobos até o nível 15. Vamos pular aí, tá, gente? Logicamente. Mas ele tá mandando ir pra um canto aqui. Vamos seguir a ordem ali. Parece que não vai precisar de isca nessa primeira, né? Só pra ensinar a gente que é 24 horas a isca. Será? Vamos ver. Vamos seguir aqui o instinto do jogo. Ele não diz. Ele não diz, rapaz. Só diz pra ir. Atrai o animal. Leva o animal até o rancho. Não diz o local que a gente tem que ir. Não sei se precisa ou não da isca, tá? Pelo sim, pelo não. Deve ir pro depósito de comidas. Então vamos finalizar ali. E a intenção de juntar moedas é justamente pra isso. Pra que numa situação dessa a gente possa ir fazendo nossas descobertas, né? Mas você aí espera as 24 horas, ó. Direto ali atualizado. Vamos finalizar esse negócio aqui. Vamos finalizar. Beleza. Finalizado, ó. Alimento, depósito cheio. A gente vai pegar. Já vai ficar aqui na mochila. Tá? Agora vamos atrair o animal. Permita atrair lobos até o nível 15. A gente tem lobos aqui também. Vai ter que ser algo fácil, né, gente? Então, ou seja, floresta de pinhos ou simplesmente a lagoa aqui do lado. Vamos na lagoa de novo. Ó, é, eu sabia, ó. Vai até a lagoa, né? Ele vai nos ajudar aqui. Vai nos ensinando, gente. Então, pop demais. Vai deixando esse like se ainda não deixou, tá? Pra trazer tudo numa gameplay ali. A gente acelerou. Espera as 24 horas. Tenha paciência e tudo mais, tá, gente? Não precisa vocês terem essa pressa. Porque é algo que vai ser com o tempo. Com o tempo vocês vão conseguir isso tudo, tá? Atrair o animal. Ele tá... Ah, já tem um animal específico, tá, gente? Já tem um animal específico. Pode ser domesticado qualquer um dos dias aqui. Eita, rapaz. Pode ser domesticado. Aí, abro o inventário. Bota ali. Usar. Apertamos usar. E aí? Oh, ele fugiu. Eita, rapaz. Abra. Aperta usar. Isca de lobo. Bom garoto. Então, ele é nosso já? Leva o animal para o rancho. Como é que faz? É só a gente ir? Ah, tem tempo, gente. Tem um minuto para levar até o rancho. Ah, 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 ah. Que que é isso, gente? Mas aí já aprendemos, né? Um pouco, ó. Temos que ir até o rancho. Temos um minuto. Aí vamos entrar no rancho e ver o que o jogo diz aí para a gente fazer, né? São sempre tutoriais bem intuitivos, bem fáceis, né? É só realmente a gente segurar a onda da ansiedade, né? Ali era esperar um dia. Eu quis acelerar. Opa! Aí não, rapaz. Cadê? Ele me deu ali uma coisa, só que eu fui me movimentar, gente. Ah, tá aqui. Chegou o Henry. E cadê o animal? Ele ficou com o nome xiló, mas a gente pode alterar o nome, tá, gente? Ó, na canetinha ali a gente pode mudar o nome dele. O animal está a se adaptar-se. Ele vai levar alimento vazio. O animal não estará a se adaptar. Então a gente tem que... Cadê aqui? Obtém... Espera aí, não. Não quero oferta, não. Obtém o quê, do Henry? Opa, opa, não me mate. É o tropeço, rapaz. Ele agora... Será que ele agora vai ficar lá oferecendo as latas para os cantis? Tens um animal encantador, sabia? Mas por que é que o alimentador está vazio? Pó, 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 hein? É alguma carne lá. É o gago, né, gente? É o gago. O tropeço é o gago. Por isso que ele é o tropeço, né? Tropeço nas palavras. É melhor ir embora, se não te importares. O chefe me homem aqui à procura do coiote branco, Charles. Mas não está aqui. O chefe é um homem perigoso e cruel. É melhor ele ter esse cuco cuidado com ele. O que é que é isso, rapaz? Ei, tu volta aqui. Vamos lá botar comida para o nosso... Vamos lá, gente, ó. Vamos colocar aqui. Adicionar. Tem comida o quê? Apetite, 100 por dia. Animais, um de dois, né? A gente pode ter dois animais aqui, será? Falei, não entendi, gente. Vamos ver se a gente aprendeu. Alimenta teu animal 15 de 50. Então, vamos lá. 45. Deu 50? Deu 50? Deu 50, né? Pronto. Alimentamos ele 15 de 50. O animal está se adaptar-se. Tem comida, né? Tem... Tem comida não? Então, vamos... Vezes 20? Adiciona ali, por aí. Comida suficiente para 21 horas. Comida suficiente para um dia e uma hora. Ah, ele está adicionando de um em um? Pronto. Tem comida suficiente para um dia e 11 horas ali, gente. Então, vamos... Deixar aí de boa. Aqui é no tato, né? Aí, agora, a gente precisa... Aqui é no tato. A gente vai aprender os poucos, né? O que é que ele faz? Abrandar. O ataque do animal tem 15% de chance de abrandar o inimigo em 20% durante 3 segundos. Aí, vamos lá. Aqui, os ataques do animal distraem os inimigos. E nos... E obrigam a atacá-lo durante 3 segundos. Não é mais que... Uma vez a cada 10 segundos. Então, tem tempo, né? A cada 10 segundos, ele vai morder no pé de alguém. E a gente vai ter aí... Ele vai parar o inimigo, né? Atrair a atenção. Ele tem um dano de 22. E aqui tem a opção de soltar na natureza, né? Se a gente não gostar da característica do animal. Mas, meu amigo, 325 moedas para pular. Mas eu fiz, logicamente, que eu fiz isso porque quis, tá, gente? Foi só para realmente mostrar na gameplay para vocês. Então, vamos voltar lá. Mostrar os resultados do AVENON, né? Ele vai com a gente? Como é que é o comando? Tem algum comando? Ah, ele ainda está se adaptando, né, gente? Então, realmente, depois que passar aquele tempo, eu acho que ele vai estar pronto para... Passear com a gente. Depois a gente batiza ele, dá um nome legal para ele. 43 de energia. Vamos embora. Vamos voltar ao campo dos naturalistas, tá? Que é assim, gente. Primeiro contato, primeira experiência e já vamos compartilhando aí para vocês como é que acontecem as coisas, tá? Aí você espera 24 horas, logicamente. Quando estiver com a isca, vai e pega ali o lobo, né? A gente tinha uma escolha, né? O lobo, o lince, né? Eu preferi o lobo. E pega um lobo ali que não sei se tem uma característica tão, assim, interessante, né? A gente só vai ver na prática, né? Ele vai atrair os animais, os inimigos. O inimigo, se a gente for um por vez, vai se distrair com ele e a gente vai matar, né? Já é uma característica dos outros animais que a gente doma. Opa! Ele já vai ficar aqui, gente. O tropeço, ó. O cantinho do tropeço está quase pronto, rapaz. Cadê? Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Não, a gente, ó. A gente já sabe do lobo negro, né? Aí tem o lobo das planícies. Consegue percorrer até 96 quilômetros numa noite. Parece caçar em grupo. Sozinhos são menos perigosos. Tem muito poucos inimigos na natureza. Como os gatos, ele vê bem no escuro, né? E a gente tem isso aqui, né? Normalmente caçam animais fracos. Os mais velhos e os doentes. É. Aos poucos a gente vai se adaptando. Vamos falar aqui com o Venom. É um desastre. Os caçadores roubaram os animais do parque natural. Um lobo e dois veados. Ainda não sabemos onde esses esfoladores acampam. O xerife diz que a procura ainda demora, né? Então, ele destacou guardas. Porque o parque natural é mais seguro aqui nas padrarias. Pradarias! Agora, rapaz. Cadê aí? Joy. O parque tem que ser povoado com animais raros para salvar da calça ilegal. Sim. Mas ainda não conseguimos atrair espécies raras. Temos poucas amostras. Eureka! Que tal se nos ajudares? Mas, primeiro, vamos para a minha estação do naturalista. Eu quero te mostrar algo. Concluído. Guardiões da natureza. Campo dos naturalistas. Parece que o Venom quer que eu ajude. Mas, com o quê? O cientista não entrou em detalhes. E quer me mostrar algo primeiro. Parece que o Venom quer que eu ajude. Mas, com o quê? O cientista não entrou em detalhes. Ele quer me mostrar algo primeiro. Vamos rastrear aqui. Beleza! Falar coelho? Não. Eu tenho que clicar aqui. Podes encontrar todos os animais disponíveis para domesticar e seus atributos. Clicando na barba animais. Beleza! Toca no separador. Pode encontrar listas de iscas que podes aprender. Beleza! Esta é a fórmula de isca aprendida. Fica com certinho. Este progresso do teu estudo avanza com cada animal que traz para Venom. Para aprenderem a próxima fórmula, temos que encher a barra do progresso até 40. Então, a gente tem que trazer, domar e trazer animais. Ou seja, a cada dia a gente vai trazer um animal aqui. Tem que fazer uma isca e trazer o animal. Pelo que eu entendi, tá gente? Então, beleza! O que é que é isso? Verifique a estação naturalista. Estou tentando encontrar uma nova fórmula de isca. No entanto, não há progresso. Eu sei. É uma pena. As descobertas não podem nascer do nada. Não há animais suficientes no parque natural. Não posso teorizar sobre seus hábitos. Isso seria uma generalização. Vou estudá-los por observação. Isso ajudará a encontrar a fórmula certa. Aí, agora aqui, pede para a gente desbloquear novas iscas. Como é que a gente vai desbloquear novas iscas? Trazendo os animais para cá, né gente? Olha, iscas. A gente precisa de 40. Traz animais das espécies correspondentes. Tem que ver ali, gente. Como a gente vai conseguir fazer isso aqui, né? A princípio, 40 iscas dessas, né? A gente consegue trazer lobos até 35. Lobos 15 a gente consegue trazer. Será que a gente consegue tomar algum? Beleza. Eu acho que aqui é isso, gente. Poderei apanhar animais ainda mais raros. Tenho que precisar ajudar. Para desbloquear a nova isca, a gente tem que trazer ali, né? Creio que... Olha, uma rede aqui, gente. Que top. Não tinha visto, não. Eu acho que aqui deve ser onde... Aqui é tacãozinho, por enquanto. Eu pensei que ia ser onde o tropeço vai ficar. Depois que a gente... Então, ainda demora. Ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, tá? Vou ficando por aqui. Deixa teu like. Pinta esse dedinho, tá? Comenta, compartilha. Seu feedback é muito importante. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve. Porque só aqui você vai encontrar diversos conteúdos de Westland. Assim que eu descobrir ali, eu creio que a gente tem que trazer animais para cá, né? Pegar animais, ficar trazendo. A gente pode até fazer um teste. Então, na próxima gameplay, para essa não ficar tão massiva, eu vou estar fazendo isso daí, né? Sempre que a gente traz um animal para ele, há chance de desbloquear uma nova isca ali, né? E da gente aumentar o nosso aprendizado. Então, vou ficando por aqui mesmo, tá? Se você topar esse membro do canal, dá uma olhadinha nos benefícios exclusivos, tá? Temos vários benefícios aí para vocês. Queria agradecer o carinho, o apoio. Obrigado por tudo. Valeu. E até a próxima!